Música E galera, Toclas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Fazendinha, galera Fazendinha aí do Raidei, cara, muito legal aí o game, beleza? Tô trazendo aí mais um conteúdo aqui, terceiro vídeo aí Se você não assistiu o segundo e o primeiro vídeo, bem legal também, vai estar na playlist aí na descrição Beleza, galera? Deixa o likezão para fortalecer de início de vídeo aí, ó E hoje tem... Olha a cara, tadinha, mano, tá com fome Ai, mano, essa aqui tá triste, hein, galera? Beleza? Vamos alimentar a tela aqui um pouco Beleza? Vamos alimentar elas aqui e hoje vou falar aí como que faz para estar jogando Junto com outras pessoas aí, tá? E aí, Dark, esse jogo é multiplayer? Multiplayer aí, tá? Criei uma vizinhança aqui, tá? Você precisa ter o level 10, tá? Beleza? Se você quiser baixar o jogo, é só pesquisar aí o Raidei na Play Store, né? A plataforma que joga, né? Beleza? E pesquisar aí Dark Nautas, tá? Nessa casinha aqui, galera Pra você, ó, vai aparecer aqui, tá? Pesquisar, ó Aí você pesquisa, só escrever aí Dark Nautas Ou você pode estar... Olha o meu nick E uma dúvida aí, tá? Pessoal, como que faz para mudar o nick? É só ficar aqui, galera A casinha que mostrou aí pra gente Eu também estava com o nick ali É... que não queria trocar É só clicar em cima, tá? Dá para mudar O meu nick aqui Pesquisarinha Home Altera Tá? Beleza? Então tá aqui a camp, galera Dark Nautas Ó a galera que tá aqui Eu vou ver o esquema agora Ó, tem membro Membro, né? Ó, casquinha Dá para... na corrida Ó Esse negócio da corrida também Que a gente tem que estar fazendo Ó a galera que já se junta Já fazendo É quando clica Editar Deixa eu ver Tier Líder Co-líder Ancião Eu vou colocar os cargos aí Agora que eu fui ver isso Sobre os cargos, tá? Olha aí, galera Da hora, né? E olha aí, ó Corrida da vizinhança Isso é que eu descobri hoje Tá com 320 pontos Beleza? A pandinha ativou Era para colher o cenoura, né? Agora a gente completou a tarefa Tá? Agora mudou para a soja Tem paciente de soja ali Essa aqui Eu quero te ver Tá, cara? Olha aí, ó Tarefas Ajuda de outros fazendeiros Nove vezes E aqui Casquinha Bandinha 63 animais Ele faz as missões aqui Deixa eu ver se alguém Estou sem bolinhos Também, né? Bandinha Casquinha bandinha Olha lá Aceitou agora, tá? Deixa eu ver se eu tenho Aqui para poder Tá vendo, galera? Que da hora A gente vem aqui E pode estar ajudando as pessoas, ó Tem Para poder estar ajudando Bolinho Ah, não tem Foi mal, casa Ah, já ajudaram aqui já? Tá vendo, ó Eu não tenho Eu ainda estou produzindo a A A pancada Forno de bolo 39 horas Vai demorar pra caramba Beleza? Agora vamos colher aí, galera Vamos pegar aí os recursos Enquanto a gente vai passando As dicas aí também, tá? Esse jogo aqui, cara Você faz uma live Brincando aí, né? Pronto, tá cheio Vamos colocar então Mais Aí, garoto É a fazendinha, velho Fazendinha feliz Pegar essa caninha toda aqui, ó E outra coisa Para poder estar evoluindo, tá? Passar uma dica aqui, galera Não venda Até a própria Elivando Falou, né? Não venda Seus itens aí De expansão, tá? Expansão Olha aí uma aí A gente acabou de pegar, tá? Pensa, pois Pede muito Vale a pena Estar vendendo Para a gente poder estar aumentando aqui O celeiro Tá vendo, ó Aumentar a capacidade Tá? Não vê desses Vamos, galera Bom Outra coisa Aumentar a capacidade Certo? Esse aqui está difícil de encontrar, hein? Vamos lá Vamos fazer aquela entrega Olha o barquinho, tá? O barco, galera Tudo isso tem tempo, tá? Ó Barco de pesca Desbloqueando o level 27 O cara que acabou de falar Para a gente aí Deixa eu ver se o microfone Está normal aqui Às vezes O microfone fica O microfone está baixinho Peraí Deixa eu aumentar Tá, aumentei, tá? Galera Se a voz Estava baixinha Eu vou tentar aumentar No editor Nossa, ainda bem que eu vi, tá? Olha isso aqui, ó 24 Garimpe Metais preciosos E diamantes Olha isso aqui Maravilha, tá? E diamantes aí Avon Vamos fazer essas entregas Caraca Ainda bem que eu vi O microfone, ó Beleza Então temos aí, ó Para quem estava na dúvida Tá, como é que faz Essas miocas de jubas? Para que ela serve? Como é que eu consigo Esse chapéuzinho, né, galera? Olha lá Essa daqui também Dá para pedir ajuda, tá? Mas Eu tenho todos os itens aqui, galera Vamos deixar A ajuda Para pedir aí Quando Não tiver o item, né? Olha lá Então ganhamos uns bônus ali Tá? Ai, garoto Olha aí, galera E tem agora Vamos coletar as coisas aqui, ó Deixar o hambúrguer Para fazer Coletar os recursos aí Agora, galera Olha o tantinho de coisa, hein? Beleza? A loja Já tem coisas aqui Para vender Para caramba Outra dica aqui, galera É você sempre se atentar Ao preço, tá? Por exemplo A cenoura Ela O máximo dela É 72 O milho também é 72 O trigo É 36 Toda vez Fica entrando É Nisso daqui Porque às vezes Você encontra Um valor bem baratinho, tá? Por exemplo O trigo Às vezes você encontra por 10, tá? O milho Por menos Ó Não teve nenhum aqui, não Vamos ver se a gente encontra um Ó Ó, tá vendo? 10 por 10 Isso aqui tá muito barato Provavelmente já vendeu Tá? Ó Vendeu tudo Aí o que você compra? Você O que você faz? Você compra esse E revende Tá? Você revende aí, ó Ó, ó Elisa Aqui é da Elisa Vou comprar pra ajudar ela aqui Né, galera? Beleza? Olha aí 200 de 200, hein? Caraca Essa aqui é do Etevaldo Essa daqui é da Fazendinha do Pento, né? Fazendinha do Greg Já comprei tudo Outra dica aqui, galera Que tá tendo esse evento de Halloween Cadê? E a Aqui, ó Não pode abrir o presente E tem uma abóbora que já liberou? Não Depois vou ver se libera Essa abóbora Tá? Ele está dropando Os pontos aí Bem legais Né, ó A A Débora que avisou a gente aí, né? Beleza? Ele põe daí A galera tá como, hein, mano? Preneticamente aí na evolução E, ó Já ganhamos aí também dois Isso Olha aí, garoto 475 Ele vai derrotar os parafusos Beleza? Tá bom Perfeito Ou já pegou? Não Tem mais 19 pontos aí, tá? Vai ganhando esses pontos aí, galera Fazendo as missões aí, tá? Vamos coletar as coisinhas daqui E as outras coisas que tem pra fazer Perfeito Cadê? Cadê? Já pega a ração aqui, né? Mano Essa ração aqui, cara Eu tô sem recurso, ó Agora que eu comprei o trigo, né? Tava sem trigo Deixa eu colocar aqui já pra produzir Essa Aqui vamos colocar Tem ainda? Pode ser esse aqui Rápido Bele, 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 bele Alimentação Olha lá Tadinho deles, né? Tinha uns aí que não tava Dá pra fazer o forte? Não, não dá, né? Ó, a galinha Galinha aí faz alimentação de algumas E faltou recurso, né, galera? Daqui a pouco a gente alimenta elas aí, ó Beleza? Olha as vaquinhas As vaquinhas tá com o pochinho cheio Certo? Olha lá, alimenta as vaquinhas, cadê? Vamos aumentar mais a tela Assim que fica da hora, viu, né? Ó, achei uma caixa especial Aí, garoto Cinco diamantes, velho De uma vez, assim, na tacada só? Haha, grátis Eu ouvi a palavra grátis A vaquinha ali não é dando solto, não, né? Tá, então vamos alimentar essa daqui Acabou a alimentação Será que dá pra coletar aqui dos porquinhos? Cadê? Olha lá, os porquinhos felizes Da hora, né? Beleza? Olha aí, ó Pronto Agora aqui eles já estão bem alimentados, né? Acho que aqui já foi Só falta só as galinhas, só Ah, tem as entregas ali também O celeiro Vamos colocar aqui já pra produzir mais Ele tem oito testes, cadê? Um queijinho, né? E aqui agora temos cinco testes Eu tô com vinte e oito Então, produz Dois, três E dois Eita Vamos lá Agora aqui a gente tem um hambúrguer O hambúrguer faltou o pãozinho, né? E aqui tem o bacon Vamos colocar o bacon Certo? Aqui o pãozinho que fartou, né? Olha aí o pãozinho Ah, pãozinho aí Essa daqui tá fazendo uma hora Aguardando E aqui a pipoqueira Cinco minutos Nove Faz uma pipoca Com uma Diga, dita Amanhã tem cineminha, hein, galera? A gente tá assistindo aí Os filmes Amanhã tem o cineminha O restante a gente já coletou aqui Vamos pegar essas Nossa Senza É que aí vai lotar tudo Vamos colocar pra vender Vamos vender tudo, galera Já tem mais Coleta O problema é que tem o Elas Elas ficam Depois de um certo tempo Galera Não dá mais pra coletar Tá vendo? Deixa eu colocar a plaquinha, ó Algumas dá pra colocar a plaquinha Ou você tem que cortar elas, tá? Aquelas que tão lá em cima Lá Coloquei a plaquinha Olha lá a plaquinha Aí a galera vem ajudar aqui Tá vendo, ó Olha lá Você Pallet Minha fazenda precisa Te ajuda, né, galera? Aí o pessoal vem aqui ajudar Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa Não coloquei Vou produzir Tem seis desse Vou colocar esse aqui Galera Que tem pouco, ó Essa máquina aqui Tá vendo? Essa máquina que produz Isso daí Eu tava produzindo E nem sabia pra que precisa Uma outra dica aqui, ó Esse molequinho aqui, ó Que nem eu gravei um vídeo sobre ele, né? Agora é 15 diamantes por dia Mas muito bom Aproveita ao máximo Sempre utiliza Esse daqui Quando ele aparecer gratuitamente, tá? Ó A loja ela resetou Galera Será que eu consigo comprar? Ó lá Consigo comprar um Ah Tem que ser muito rápido Sério Tem que ser muito rápido Ali A galera Ela fica fazendo isso, né? Isso Vamos colocar no preço máximo E colocar a venda Certo? Vamos dar uma olhadinha também aí na casa Na nossa vizinhança Para lembrar, hein, galera Olha isso daqui, ó Beleza? Só digitar aí O nome da camp Aqui é a corrida de cavalo Mais 600 e... Eita, pega Ele tá ganhando aqui Primeiro A gente tá em quinto lugar É isso mesmo? Deixa eu ver Ah, a gente tá com 320 pontos, tá? É isso Tá bom, hein, galera Cadê a gente, ó Tá aqui Eita, pega Da hora, da hora Da hora Aqui, ó Dark Nautas Beleza? Tem que continuar ali fazendo Depois pode adicionar ali O cargo pra galera Vamos ver que a gente consegue Tá produzindo mais O que ficou faltando Tô sem ouro É a casinha do cachorro Esse daqui Eu não sei se eu tenho Esses cupons Deixa eu ver Quanto eu tenho Não tenho, tá, galera? Olha aqui, ó Pra comprar o cachorro Ele custa 3 Desse daqui Vale verde Usa pra trocar Por itens especiais Na loja Tá? E esse azul Precisa de 2 E cada um custa Essa quantidade, né? Então não tenho Pra comprar Cachorro O gato, galera Também não O gato também não Aí tem esses passarinhos Aqui, tá? Tudo com ticket Tem nenhum com ouro Não, pra gente poder Tá colocado Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui animais É, só tem esses Animais Com ouro Liberado Não tem nenhum, tá? Tem as pancadas Novas aqui também A gente já fez todas A decoração também Ainda não liberou Algumas E esse daqui É interessante Pra poder Tá decorando É interessante Mostrar isso aqui Pra vocês Pra ver Dark Mas não dá Pra colocar As decorações Aí, não Ó Dá pra deixar Até a bicicleta Aqui, ó Tá? Colocar ela A próxima Aqui da casa Não dá pra pôr Eu queria Colocar ela Bem aqui No cantinho Aqui, ó A bicicletinha Aí, tá? A bicicletinha Véi Aí tem várias Outras coisas Deixa eu ver Carbo Moeda Um banco Ó Essa parte aqui Deixa eu ver Tentar finalizar Já ela Cadê Aquela cerca Cerca branca Cerca branca Ela vai estar Aqui pra baixo Olha o tanto De decoração Que tem Galera Pra poder Estar utilizando Ó Colocar essa cerca Aqui, ó Aqui, ó Até na parte Do parco Olha que legal Aí, nessa parte Eu posso estar colocando Essas pedrinhas Aqui, ó Olha que legal, cara Depois só Reposicionar Isso daqui, ó Ó Pra Entendeu, ó Só que vai gastando Ouro aí, né Fazer tipo um caminho De pedras Galera Até chegar Aqui Aonde a gente tá, ó Que legal, né Opa Coloquei errado Ali, mas não tem problema Não, depois a gente Deitar E é baratinho, né, cara É baratinho Caramba Vai colocando ali Ó O ouro Descendo, né Depois organiza isso daí, ó Ó o tanto de coisas Que tem aí, hein, velho Deixa eu ver o que mais Tem aqui Pra gente poder estar fazendo E as entregas ali, ó Olha a pandinha Bora pandinha Visitar a pandinha Agora a carta ali Vamos enviar a carta Olha isso Será que completou Alguma coisa lá Do evento, ó Que tem um evento Pra poder estar ajudando Nela Vai ter Também Tá Vou produzir Isso aqui não tem nenhum Produz isso Não tem nenhum Produz isso, né, galera E aqui tá produzindo Esses trequinhos aqui Beleza Vamos colocar Certo E ficou faltando Isso daqui Era pra ter colocado Alimentou ali Ficou faltando, né Não, estão todas Bem alimentadas Certo Uhul Ah, vai Tá, esse Tá também Vai, hoje eu tô bom Tem uma entrega Pra gente tá fazendo Não tem poucas entregas aí Agora vamos visitar aqui As fazendinhas As fazendinhas Erivanda Olha a fazendinha Da Erivanda Galera Ó Beleza Vou mostrar de cima Ali, ó Ela colocou até Umas figurinhas ali Tá Tá em reforma Né, tava diferente Isso aqui parece que ela tá Reformando Isso daí, tá Galera Erivanda Na hora que eu mostro A fazenda Ela tá Reformando Olha só Que legal Dá pra gente pegar Alguma coisinha aqui Algum prêmio Tem nada aqui Prêmio pra gente Tá precisando de ajuda Também não Tem nenhum caixote Deixa eu ver aqui Ah, não tenho nem nível Pra comprar isso daí Não tem nem nível, velho Vamos lá pra aproximar A fazendinha Fazendinha agora Da Wana Wana Bacana Cadê você? É, galera Tá precisando de ajuda Já ajudaram Já Já ajudaram Tava, mas já ajudaram Hospital Farm Beleza Mas por que tá aparecendo Aqui ainda? Ah, tem essa daqui Ah, eu não tenho Caramba, mano Ela tá pedindo umas coisas Aqui que eu nem tenho No jogo ainda Tá vendo? Olha aí A fazendinha dela E o barquinho também Não tenho, meu amigo Desculpa aí, tá? Beleza? Ó, tá vendo as plaquinhas? Tem as missões ali Pra poder tá ajudando Vamos ver outra fazendinha aí, ó A fazendinha tá casquinha Vamos ver como é que tá A organização da casquinha, galera Ih, tá todo mundo Reformando a base, galera Olha isso, ó Eu também reformei Reformei a minha ontem, tá? Limpar as coisas ali Ela fez a mina Tem um tempo ainda Pra liberar ela, né? Deixa eu ver a outra aqui Cadê? Olha a pandinha Bora ver a casa da pandinha Será que tá em reforma também, pandinhas? Tá todo mundo em reforma? Opa Ah, não quero não Pandinha aí, galera Aparentemente Não está em reforma, né? Colocou a casa do cachorro Na frente dos porquinhos ali Certo, olha aí A fazendinha da pandinha, galera Muito da hora, né? Esse aqui ficou legal Vou fazer algo assim depois Vai me copiar, Dark? Tá falando isso? Tô pegando uma Inspiração Elisa Dá um salve, Elisa Pra nós aí no vídeo Beleza? Olha aí a casinha da Elisa Elisa, Elisa Bora cuidar dos porquinhos Olha os porquinhos ali, ó Tá, nem conseguindo se mexer Bora cuidar dos porquinhos Beleza? Não tem nada pra Ajudar você aqui Deixa eu ver Não tem nada não Não tem nada não Vai precisar também, tá? Criar um grupo de Raiden Agora se os vídeos aí É... Pegar bastante alcance Beleza? Deixa eu ver aqui Aqui a fazenda do Etevaldo Etevaldo Tem coisa pra ajudar? Não? Não? Beleza? Vamos ver o outro aqui Pento Quem é esse Pento? Pento, Pento É iniciante também Level 7, tá? Não tá na camp Vamos evoluir isso aí Pra entrar na camp, tá? Vamos voltar agora Pra nossa base, galera Vamos ver se tem uma coisa Interessante aqui Pra tá comprando, ó Esse é esse parafuso Interessante ali Tá Já era Demorei pra caramba Esse aqui tem que ser rápido Ó, esse aqui, ó Compraram 8? É meu Beleza por 50? Comprei, galera É meu 8? Comprei também Oxi, não Comprei Esse aqui tá caro, tá? Beleza? Estourei, estourei, estourei Consegui comprar algumas coisinhas aí Tá vendo, ó? É assim que vai fazer no ouro, galera Ó, 180 Esse aqui, o máximo dele também é 108 Se você achar mais barato Aí dificilmente a galera vende isso aqui mais barato Tá? Às vezes o pessoal erra o... Opa, é vendido? Tá vendo? É vendido Eu... Queria pra conta Tá vendo? Então o cara a gente comprou lá Ó, ó Tá vendo, ó Ele vem automático no 10 Então se você colocar pra vender É... Que nem tava 8 lá Tava 5, galera Ele colocou pra vender, ó Certo? Então ele perdeu Aí eu vou e coloco aqui no máximo 36, ó Vou tá ganhando Né? Que nem aquele bacon Deixa eu ver o bacon Bacon 5 Quanto que ele tava vendendo? Tava vendendo por 5, galera Tava isso? O bacon? Né? Olha o quanto que eu consigo vender 50? Ah não Acho que eu comprei por 50 Não, foi por 50 que eu comprei, né? É, foi por 50 Eu confundi Mas mesmo assim ainda tá baratinho, tá? Mas É... Eu confundi com esse daqui, ó Tá? Com esse, ó E esse aqui E ainda tá baratinho 56, tá? Beleza? Vamos colocar algumas coisinhas aqui Pra eliminar Essa senzinha Vai pra lá 396 Por enquanto É isso, né, galera? Tem uma framboesa também, ó Deixa eu colocar Framboesa Certo? E olha a fazendinha aí Como é que ficou, galera Eu tô organizando Agora eu vou colocar as decorações E aí, tá ficando da hora? Beleza? Tô colocando as decorações aqui, galera Tá ficando... Eu tava reformulando ela Isso aqui eu vou tirar essas árvores depois, tá? Porque machadinha eu não tenho Aqui também não tenho Vou tirar Aí eu vou colocar Outra dessa daqui aqui, né? Aqui vai ficar a área dos animais Tá? Aqui vai ficar a área de pancada, né, galera? Vou colocar cerca As decorações aí Não vou ficar gastando Muito ouro com isso agora, não Depois eu vejo O que eu faço, tá? E aí, mano Tá gostando? Ou você sentiu vontade De baixar o jogo E jogar junto com a gente aí? Deixe nos comentários aí, tá, galera? Pra fortalecer aí, ó E a fazendinha é Dark Nautas Eu vou aceitar aí você Vale lembrar que se você não conseguir É porque precisa do level 10 É o mínimo, né? Que o jogo permite Porque pra liberar essa área multiplayer Você precisa chegar até o level 10, né? O jogo faz com que você jogue, né? Gostar Aprender certinho Pra depois entrar Em uma Em uma vizinhança Aí, beleza, galera? Mano, hype ao vídeo aí, beleza? Deixe o seu like Pois esse conteúdo aqui Se ele chegar a bastante gente aí A gente consegue estar trazendo Mais conteúdos aí Deste joguinho para o canal Que é bem divertido aí, né, galera? Deixe nos comentários Pra você que assistiu até aqui É Hi Day Fazendinha Comenta aí, galera Hi Day Fazendinha Se você for o primeiro A comentar aí Essa Essa frase Eu vou fixar o seu comentário no vídeo E vou deixar um coração Respondendo você aí, tá? Se você não for o primeiro Não tem problema, galera Comenta aí também Eu vou responder Entregar o coração O vídeo aí Para você Beleza? Agradeço mesmo Pela presença aí No canal, tá? Não vai embora Antes de deixar o seu like E o seu comentário no vídeo Tá? Comenta aí Oi Salve Algo relacionado ao jogo Mas não vai embora Sem deixar o seu comentário no vídeo É muito importante Tá bom? Tamo junto Grande abraço E Fui!